Lúcia chegou cedo à igreja. Católica fervorosa vai sempre à missa do bairro em Tambauzinho, mas desta vez fez questão de acompanhar a celebração da Arquidiocese. O Domingo de Ramos é a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E onde ele é acolhido e avocionado para, com bem pouco tempo depois, ser crucificado e ovacionado por aquela mesma multidão que o acolheu para ser crucificado. Isso é muito reflexivo para a gente, né? Para nós católicos. O Domingo de Ramos é o último que antecede a Páscoa. Então, nós celebramos a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém e nesse Domingo de Ramos se dá a abertura da Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Hoje já temos a leitura da paixão, temos dois evangelhos. O primeiro que relata a entrada de Jesus em Jerusalém é aclamado como rei. Isso é muito importante porque ele será realmente rei, mas não o rei que muitos esperavam, o rei que dará vida na cruz. E então temos, durante toda a semana, essa reflexão, meditação a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. De quinta-feira em diante, então, o trídeo pascal, a celebração, mas é uma grande celebração que começa na quinta-feira, com a missa do Lava Pés, a missa, a instituição da Eucaristia, e vai até a ressurreição no sábado santo da Vigília Pascal. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, e que é a vitória sobre o mal, sobre o pecado, e a nossa salvação, que, afinal de contas, ele pagou preço com a sua própria morte para nos salvar. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa. Ele relembra a passagem bíblica de Jesus entrando em Jerusalém, acolhido pelo povo, que segurava ramos de oliveiras nas mãos. Tereza fez questão de estar com os ramos na mão. Está representando, revivendo o momento que Jesus entrou em Jerusalém. Ele entra aclamado em Jerusalém pelo povo. A gente canta, Osana Rei, Osana Rei, de muita alegria, e depois Jesus caminha para ser crucificado. O que significa os ramos na sua? Então, significa isso, a lembrança desse momento, esse momento inicialmente de alegria, mas que Jesus sabia que ia estar caminhando para a morte. E a gente tem que estar alegre agora para esperar a ressurreição do Domingo, que a gente vai celebrar com muito amor, agradecendo ao Senhor por esse amor tão grande por nós. A celebração começou no Mosteiro de São Bento, onde o arcebispo fez a bênção dos ramos. Em seguida, os fiéis saíram em caminhada até a Catedral de Nossa Senhora das Neves. A procissão é para lembrar sobre a peregrinação que cada um faz em busca da vida eterna. Durante a solenidade, também é lembrada a paixão de Cristo.